para o nosso canal. Se ainda não for inscrito, ajuda a gente aí também. Deixe sua opinião, seu comentário, o que acharam do vídeo. A PF pede quebra de sigilo fiscal bancário de Bolsonaro. Será mesmo que foi a PF? Algo difícil aí da gente crer que foi a PF ou se alguém mandou a PF pedir. Por qual motivo? Porque os caras, gente, eles estão querendo pegar o dinheiro da doação que fizeram para ele, cara. Esses pessoal aí, sinceramente, não dá para entender. Denunciando o cara por estelionato. Estelionato, ele não pediu um centavo. Estelionato é algo bem diferente, né? É muito, nossa, não beira um estelionato. Eis que ele que aconteceu. Não beira. A gente doou porque a gente quis. É proibido, se for proibido doar, vai ter que proibir sorteio, rifa, vai ter que proibir essas coisas. Mega, é, loterica, essa Mega aí, essas coisas de loteria, né? Esse tem quem dá dinheiro pra esse povo aí, porque eu não tenho coragem. Tem pessoa que passa uma vida jogando na Mega. Passa a vida dela inteira, né? Achando que um dia vai ganhar, enquanto você vê aí, é, político aí ganhando sete vezes. Oh, gente, como que o povo é iludido de achar que uma coisa dessa ia ser algo sério, né? Um político ganha quatro vezes, é complicado, né? Isso aí teria que acabar, porque isso aí, rapaz, é mais fácil cair uma peça de avião aqui agora, na minha cabeça, do que eu ganhar na Mega Sena jogando. É muito mais fácil. Aí vem um cara e ganha quatro vezes. Aí não dá, né, gente? Aí não dá. Em vez de proibir isso aí, que é pegar o troco do cara aí. Foi um troco pesado, hein? Dezessete milhas. Bolsonaro ficou milho mesmo.